...escovando, dá uma marcha ré. Vai lá pro papo. Agora sim. Papão, pode ir. Agora sim. Agora sim. Agora sim. Agora é o nosso sorteio. Com tudo. Com tudo agora. E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Estou esperando o povo dar uma verruja aqui. Colar na grade. Tudo bem? Vou fazer chate-chuca. Vamos ver a panela aqui. Estou ouvindo o menino feliz aqui no fundo. Como estamos? Cadê? Deixa eu ver o povo. Cadê o meu povo? Aqui, vem. Aqui, vem. Tudo bom, gente? E aí, meu? Tudo lá? Agora já deu. Agora vai. Agora vai. Não, estava muito ruim. Só que eu tinha que trocar de aparelho pra poder conectar na rede boa. Então, fizemos o seu maior nome bem. É bom aqui. Tudo bom? Vamos contar pro pessoal quem é você, o que está acontecendo. Tem um monte de gente aí perguntando o que vai acontecer. Vamos posicionar o povo de tudo. É o seguinte, essa é uma live muito especial. Que... Vou falar assim, você lembra o meu mundo antigo? Uma parceria muito legal com a obra do Ru de Ovos. Uma empresa de ovos do interior de São Paulo que, cara, faz... Cria os bichos tudo soltos, bonitinho. Negri, tem nome. Pega no colo. Aquela belezura. Lógico que tem nome. É Clotilde. Clotilde. Faz um ovo bonito desse. Vocês vão ver, cara, o esquema. E aí fui convidado. Vamos fazer uma live. Vamos fazer uma live com receita. Eu gosto muito. Meu, quem me acompanha aí no Instagram. O Francisco está feliz aqui. O Francisco está feliz. O Francisco está feliz. Está feliz que vai comer. Ele está junto com você. Ele está. Eu vou comer. Ele vai jantar agora. E sabe que eu gosto muito de ovo. Ovo tem 90% das minhas receitas. Tem o zoyal frito. E aí vamos fazer uma receita. Eu falei, cara, vamos fazer uma receita que eu gosto muito. Onde o ovo é a estrela de Hollywood. É o meu evento. É a história da fama. Eu já escolhi a gente fazer um chacchuca. Que é uma receita que eu faço bastante também. Faço muito aqui em casa. Adoro fazer. É uma receita rápida. E o melhor de tudo, além dela ser rápida, prática e vão poucos ingredientes. E é passível de versões e releituras e tudo mais. Ela é uma receita muito histórica. Muito representativa lá na gastronomia. Porque ela é uma receita antiga. Que foi disseminada junto com a saída do povo judaico da África. Então você tem versões dessa receita. De várias nações diferentes. Mas a origem é desse norte da África ali. Mas muito dos povos judaicos. Então é muito legal. Então você tem versão do leste europeu, versão europeia. Tem uma versão mediterrânea. Uma vez eu comi uma na Espanha. Fui privilegiado de dar o rolê lá. E comi com um churis espanhol. Saborizando. Já comi uma versão turca com linguiça de bovino. Muito gostoso. Então tem... Eu gosto de... Oi. Eu não sei se é o meu áudio que tá meio ruim. Ou se é o seu microfone. Agora deu uma pioradinha na sua voz. Eita, Lele. Mas vocês ouviram bastante coisa ou não? Não. Só o finalzinho. E agora? Como é que tá? Melhorou já. Voltou? Voltou. Eu acho que eu tenho que falar devagar. Pode ser. Bom, isso é uma receita simples. E eu tô com todos os ingredientes aqui. Deixa eu dar uma baixadinha aqui. Pra vocês darem uma olhada na minha tábua. Tem o ovos. Belezinha. Os ovos são saborosos. O óbio rojo aqui, ó. Fazer aquele merchan, né? Gui, aproveita aí. Vende seu peixe aí, cara. Gui é o dono da empresa, tá? Cadê? Não tem uma foto. Tinha um negócio que tem uma foto sua. Quer contar sobre a empresa? Vanda ver. O microfone é seu, cara. Eu acho que é, né? Não, o microfone é seu. Preciso falar. Ah, tá. Preciso falar. Preciso abrir o coração. Não, vambora. Então, primeiro, antes de eu começar a falar, eu queria te agradecer. Agradecer por estar fazendo essa live aqui hoje com a gente. É um orgulho. Você, logo que a gente começou a parceria, né? Com o Masterchef, né? No nosso lançamento. Você teve presente lá na APAS com a gente, né? No nosso stand, enfim. Então, estar fazendo essa live aqui pra gente é muito gostoso. Você tá falando, eu tô picando, tá? Por isso que eu dou umas olhadas pra baixo aqui. É só pra eu não perder o dedo, tá? E o que eu falo aqui é a sua receita. Eu só tô atrapalhando. Eu sou treinado em fazer duas coisas. Vanda ver. E aí, então, primeiro, eu queria te agradecer, né? Por estar fazendo essa live. E também, você escolheu uma boa receita. Que nem você disse, o ovo é protagonista. E ainda mais com os nossos jogos orgânicos. Que nem você disse, com as aves soltas a campo. Que come os verdinhos. Come tudo orgânico. A gema bem vermelhinha. Tenho certeza que esse prato de hoje vai ser de água na boca. Vai ficar bonito, viu, o negócio. É que ainda não conseguiram inventar a transmissão de cheiro via cabo. Porque a gente vai usar bastante especiaria. Vamos fazer um link de especiaria aqui. Que eu acho que é sempre um grande diferencial. Legal, assim, pra todas as receitas. E é isso. Eu acho que se você for um esperto, você já vai assistir essa live da cozinha. Nós vamos fazer junto. Eu sei que o Glácio estava assistindo aí. Falou que ia fazer já na cozinha. Preparada. Tá toda ninja aí. Sei lá. O homem me enganou. O homem me enganou. Você vai fazendo junto com ele aqui pra gente. Ela falou que não. Hoje não. Depois. Fala que hoje não. Entendi. Tá querendo esconder o ouro, né? Mas é isso. Então eu vou falar aqui. Eu vou contar pra todo mundo quais são os ingredientes. E quem quiser fazer a receita junto comigo, vai atrás do grão. É tranquilo. A gente vai precisar de ovos. A gente vai precisar de tomate pelado. Ou tomate. Ou purê de tomate. Estão me ouvindo bem aí? Peraí. Deixa eu fazer uma coisa aqui. Peraí. Peraí. Acho que nós vamos se comunicar melhor. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Agora eu vou continuar de novo. Vamos começar de ovo. Tomate pelado. Ou purê de tomate. Ou tomate mesmo. Pode ser uns quatro tomates. A gente vai precisar de alho e ceboa. Padrão. Vamos precisar de um pouco de especiarias. Eu vou contando. Se você tiver especiarias na cozinha já pega. Se prepara. Um pouco de água quente. Ou caldo. Geralmente as pessoas tem caldo. Não aqueles de quadradinho. Pelo amor. Mas caldo que você fez. Que sobrou. De cogumelo. Que você hidratou. De legume. Que você faz com casta de legume. Para te congelar. E eu vou usar um pimentão vermelho. Que eu vou fazer uma receita bem judaica. Aliás. Eu vou até contar. Essa receita de chachuca certinha. Com a união desses ingredientes que eu vou fazer. É uma receita de um chefe que eu gosto muito. Que eu admiro muito. Que chama Otoleng. E outra é de Otoleng. Que é um chefe judeu. Que mora em Londres. Ele mora até uns 20 anos em Londres. Ele tem um trabalho muito legal. Ele tem os livros. Um livro chamado Jerusalém. É um livro lindo. De comida de verdade. É muito legal. Porque são comidas de uma panelada só. Usa muito vegetal. Tem um outro livro chamado Comida de Verdade. É muito legal para quem quiser comprar. É uma inspiração. E ela é minha inspiração. Então ele faz umas receitas muito legais. E a minha missão sempre é pegar a receita dele. E usar justamente o que eu tenho disponível. Então essa receita é muito legal. Porque a base dela é ovo e molho de tomate. O resto. Mano. É a tua casa. Tu tá comendo. Nem aí. Que você vai colocar nela. Mas o que eu vou ensinar aqui. É como a gente consegue construir a base do sabor. Que isso é uma coisa que eu gosto muito. Eu gosto de tirar. Misturar as gorduras. E entrar com as especiarias. E aí você potencializa o sabor. Isso é muito importante. E eu acredito que a ordem. Como a gente faz o preparo. Tá totalmente ligada ao resultado final. Se você simplesmente tacar as coisas lá. E não tem um porquê. Você não consegue atingir a mesma coisa. E eu vou picando aqui. Você quer falar mais alguma coisa? Quer contar? Tem coisa que vai rolar depois da live. Não tem umas coisas legais? A gente tá cheio de nove horas aqui. Vai ter sorteio hoje de novo. Ó. O sorteio dessa vez é top, hein? É top, ó. Vou mostrar aqui. Peraí. Vou mostrar aqui no prêmio. O prêmio dessa vez vai ser um moleskine. Ô, louco. Tem um pouquinho aqui da nossa história. Conta um pouquinho da Label Rouge. Tudo. Pra você anotar as receitas do Raul. Tudo que o Raul faz. Tem uma coleção desse caderninho aí. E? Eu tenho uma coleção de caderninho. Porque eu viajo. Tudo que eu faço eu anoto. Porque eu só consigo entender se eu anoto. Tá vendo? Então, tipo, eu tenho um astro de papel. Tá vendo? Então, ó. Um moleskine desse, Raul. Vai te ajudar muito. E? Ó a caneca da Label Rouge. Da outra vez que eu... Eu tô com a minha caneca aqui, né? Tomei um gole. O pessoal pediu. Dessa vez o prêmio vai ser uma caneca pro nosso sorteio. E pra participar do sorteio é muito fácil, né? Moleza. A Galsa é muito boazinha. É muito baba o sorteio que ela monta. Ó. Segue a Label Rouge. Nosso Instagram. Segue o Instagram do Raul. A gente vai fazer um post oficial, né? Do nosso store. Do sorteio. Curte o post oficial e responde. Qual ovo o Raul tá usando pra fazer o chacchuca? Nossa, é muito fácil, hein, Raul? É muito fácil. É muito fácil. Ó, sabe o que é mais legal? Eu queria, assim, que geralmente... É... Eu sou difícil, né? Assim... Pra me relacionar com marcas e rapazes. Porque eu sou... Exato. Eu vendo o que eu realmente uso. De verdade, assim. Que é... Fico feliz. Eu gosto de dormir com a cabeça no travesseiro. E quando eu me desconheciando, eu falei... Cara, eu ouvo o que eu uso. Porque eu ouvo o que eu ponho. Porque eu sempre ponho. A hora que você chegou no stand, você falou assim... Ué, mas eu já compro esse ovo. Não é louco, cara. Eu falei... Mas é o ovo que eu compro, cara. Que zica. E é muito bom. Porque eu compro já... De verdade. Eu acho que deve ter mais de dois anos. Que é a única marca de ovo que a gente compra. Porque vende no mercado aqui do lado. A gente sempre vai. Ainda mais depois que o Francisco nasceu e começou a comer. E ele ama. Tipo, omelete. Ele pede o ovo. Comeu todos os dias. E ele... Então a gente tenta não dar tanta carne de boi pra ele. E a gente compensa, né? Quando eu faço omelete com o cogumelo. Um monte de coisa. Então todo dia ele come o ovo. Então é o que a gente escolheu. Então é isso que eu mostro. Eu só queria... Pra não ficar... Ah, não. O Raul tá aí. Faz um joguinho. Não. É um negócio... Cara, que eu uso. Quem me... Na comer sabe que os ovo bonitos... Aí, ó. Tá aí o todo ovo. Tamo aí. Mas na verdade, sou eu responsável ou não, né? O responsável são elas. Eu só tô ajudando aqui. Ah, sim. Ainda não aprendi. Você quer contar de novo do sorteio? Enquanto eu vou catar o pimentão aqui rapidinho. Fala de novo, pessoal, do sorteio. Fechou. Então, pessoal. Ó, pra quem tá chegando agora. A receita vai estar no nosso blog. Vamos colocar... No nosso blog. Travada no nosso IGTV. Depois a gente vai salvar a live. Não esquece que vai ter sorteio. O prêmio. A nossa caneca. Junto com o Moleskine. Então, pra participar. Segue o perfil do Raul. Segue o perfil da Lavel Rouge. Curte o post oficial que a gente vai soltar depois na live. E comenta. Mais ovos. O Raul tá usando. Não esquece. É muito importante aqui, ó. Não esquece. Posso participar também ou vocês vão me mandar um vídeo? Oi? Posso participar ou vocês vão me mandar um vídeo? É isso aí. Glau, ó. Já tomamos uma cantada aqui, Glau. Que vai ter que enviar, hein? Ah, Glau já fez assim, ó. Pode mandar, Raul. Já ganhou um vídeo. Cantada não. Eu tô bem direto. O Raul vai passar a casa já. Glau, não esquece. Reserva com o Raul. Então, galera. Presta atenção, hein? Depois eu vou acabar a live aqui. Cola lá do perfil da Lavel Rouge pra acompanhar o sorteio. Esquemão, hein? Show. Olha só, é o seguinte. O que você tá fazendo aí? Eu tô dando uma queimadinha aqui no pimentão pra dar uma tirada da zica que dá um stop. Entendi. Pra não ficar conversando. É, exato. O pimentão vermelho é o mais suave dos pimentões. Então, ele já é um pouco mais... O pimentão vermelho, lógico que cabe sendo um pouco mais suave. Mas o pimentão vermelho, ele não dá aquela indigestão forte, assim, sabe? Ele ainda é realmente mais suave. E aí, se você for dar uma queimada na boca do fogão, você tira... Porque tem uma película na casca, que é uma das coisas que dá esse ruinzinho. E aí, ajuda você a tirar um pouco. E também tem um suquinho, assim, que ele evapora. Legal. Então, depende do nível de... Tem gente que realmente tosta, tira a casca inteira. E tem toro, porque mexe bastante no quanto vai impactar no escovo. Eu, tô numa pegada ruim disso aqui, vou dar só nove horas aqui, que já vou picar. E vou puxando e vai comendo. Então, vamos lá. Essa é uma receita de uma panela só. E você pode fazer ela numa frigideira. Eu tenho uma frigideira, que é um pouquinho alta, assim. Tá perfeito pra gente fazer. Você pode fazer numa panela. Você pode fazer em qualquer panela, né? Mas, desse jeito, assim, se você tem uma... A gente pode finalizar. A gente vai fazer ela toda no fogão. Mas, existe a possibilidade de fazer no forno. Eu vou contar. Então, se você tiver uma panela que vá ao forno, você pode usar ela super tranquila. A primeira coisa que a gente tem que fazer... Vou contar aqui, hein? Vou começar. Bora, bora. A primeira coisa que a gente tem que fazer, que eu sempre faço, é começar a esquentar. Aqui, eu tenho caldo fervendo. Que eu não vou usar muito, mas eu sempre deixo. Ou água quente, ou caldinho. Eu tenho um caldo de carne aqui, o mal legal que eu uso. Então, eu vou deixar ele no esqueminha aqui. Certo. Podemos fazer essa receita com ou sem carne? Vou fazer sem carne. A proteína da receita vai ser o lú. Então, o que eu vou ter aqui? Você quiser carne? Qual carne que você indica pra gente fazer? Então, dá pra fazer com a carne que você quiser, de verdade. Você põe tirinhas. Mas eu acho que fica muito mais gostoso fazer com linguiça. Fazer com o quê? Com linguiça, fica o bicho, mano. É? Fica o bicho. Então, eu queria fazê-lo um pouco mais judávio. Mas a gente pode pegar e fazer ela super mediterrânea, porque eu tenho um negócio legal pra usar aqui. Eu falo em espanhol que chama sobraçada, que é um título que é de Deus. Sei lá, é um negócio gostoso. E aí, eu uso e dissolvo e uso como base do tempero. Fica maravilhoso. Eu tô falando com fome, cara. Mas aí tem que trazer de lá, né? Não tem por aqui. Vende. Tem uns mano que vende aqui. Isso aí que sabe. Tem uns caras que vêm da sobraçada, usam várias receitas. Pois aí, me liga. Porque é outro rolê. Ó, deixa eu mostrar minha tábua aqui. O que eu já tenho picado aqui, ó. Tenho cebola. Tenho cebolinha. E alho. Vou picar o pimentão. Vou deixar ele bem picadinho. Já tô com ovo separado. Tô com o tomate pelado aqui aberto. Tô com a minha água já fervendo. Frigileira. Tenho um pãozinho tostado aqui na frigideira que a gente vai fazer uma farocinha de pão. Boa. Gostosinha pra colocar por cima. E a gente ainda vai cobrir com um pouco de iogurte grego. Vai ficar bonito, cara. Você vai ver, né? De foto, assim. E aí você dá pra impressionar se a política é legal. Porque é o seguinte. Vou dar uma experiência minha de vida, assim. Eu sempre fui muito quebrado, né? Falido. Aquelas coisas. Tanto pra eu poder socializar, né? E fazer date. E o que que eu usava? Eu usava do fato de você saber cozinhar. E, né? E sempre tu. Então eu falava. Vem aqui em casa. Vamos fazer uma junta. E a gente botou um bumbinho. Sei lá. E o que é meu. É o péssimo do valor de você ir levar pra jantar. Aquela coisa toda. Então eu fazia um rango. O que era mais legal. Porque, pô, pô. Eu tô fazendo comida, né? Tipo. Eu sou super intimista, assim. E aí, o que que eu não fazia? Eu fazia umas receitas. Fui muito rápido de fazer receita. Barata. Porque você não gasta pouco, né? E se der errado, mano. Você não tomou um prejuízo. Depois que ela vai sair. Veste no dente danada. Fica chato. Ou te acha chato. Você é chato. Não tem dúvidas. Então é muito bom. Então você que está aí solteiro. Esperando acabar o isolamento. Fala o quê? Fai fazendo aquela chavecação. Vem na minha. Você vai fazer. Aqui vou tirar a sua barriga da miséria. Literalmente. E pelo jeito deu certo, né? Já veio até o Francisco desse jogo todo. Mano, aqui é nóis, velho. Tá vendo aqui? Não é só de conversa, não. A conversa tem que... Você tem que executar e botar no negócio pra acontecer, né? Não tem como. Ó, vou cortar o... Deixa eu abaixar um pouquinho aqui pra eu mostrar a tábua. Que aí eu vou querer mostrar como eu vou cortar o pimentão. Beleza? Beleza. É o seguinte. Tá aqui, né? O conteúdo no meio. Eu vou tirar. Fazer um vezinho aqui pra tirar essa partezinha esquisita. Da cabecita. Vou tirar do outro lado. Aí eu vou cortar ali no meio do meio. E vou tirar essa parte branca aqui, ó. Isso aqui, menino. Dá um peido. Pelo amor de Deus. Dá um peido. Rapaz. Então é esse aí que é o problema. Ele que tem que cair fora. Mó veneno. Mó veneno. É que nem a espuminha do feijão. Bem lindo. Ó, você vem aqui e tira. Não precisa tirar. Ó, é bom tirar essa parte porque ela realmente é indigesta. E as sementinhas também. Então depois você tira com a faca assim, ó. Tiro. Tiro o pedaço. Deixo aqui do lado aqui. Uma dica muito legal que eu falo pra quem vai fazer qualquer coisa aqui. Ó, eu tenho um lixinho. Que fica aqui do meu lado. Aqui o lixinho do preparo. Pode ser um pote. Pode ser uma vasilha. Porque Esses são saquinhos de congelado. Porque eu não sei. E a gente reúsa ele pra pegar ali. Entendi. E é bom porque não faz bagunça, sabe? Porque Infelizmente, para os desorganizados, a oportunidade vem de uma coisa desorganizada. Aí tem que tomar cuidado, né? É, tem que aprender. Sou por causa própria. Que eu sou uma pessoa desorganizada patologicamente. Então eu pra cozinhar tive que aprender uma... Já veio de fábrica assim, não teve prazer. Já veio de fábrica. Minha mãe, coitada, que eu tinha trabalho de lego espalhado pela casa. Ó, tô cortando o pimentão. Beleza. Tirei as partinhas brancas. Deixa eu melhorar essa aqui. Ó. Tiramos. Agora tem semente. A gente... Como eu não vou cortar mais nada aqui na tábua, então vou tirar aqui mesmo. Não tem problema. Ah, não. Vou cortar o próprio pimentão. Então vou ter que tomar limpar. Só vou pegar aqui. Esse do lado aqui. Ou um papel toalha. Se fizer isso com a faca aqui, saiba que você vai desafiar a sua faca. Deixar ela cega. Então se afia depois. Então aqui, ó. Vou cortar ela em tirinhas e um monte de cubinhos pequenininhos. Assim, porque eu quero que aumente a superfície de contato pra ele poder desmanchar mais rápido. Então quanto mais pequenininho eu cortar... Melhor. Mais rápido, mais chance de pintar aquela desmanchada. Aí a física, a pessoa que estudou física na escola, tá aí, ó. Vai conseguir ser fisiã. Quem iria imaginar em aula? Você viu? Quem diria? A gente vai ver o professor difícil. Eu tava vendo. Você tava... Filho de uma mãe me rola pra nós. Pra mandar, tá aí. Tá aparecendo aí agora. Ó, a gente pode cortar. Não precisa ser aqueles esquemas do Bruno Reis, do Cassel, nem nem nessa. A gente tá fazendo comida pra nós. Então, meu. Corta. Pequenininho, velho. Cortar uma borboletada aqui, ó. Sem frescura. Não tem conversa, ó. Beleza. Pronto. Lógico, a gente tem tudo pra começar. Faço assim, hein. Pimentão, tomate, alho, cebola, cebolinha, tem um caldo, tem uma farolquinha. E aí a gente... Vamos fazer uma... Gui, vamos fazer uma coisa? Vai. Vamos consultar. Você me ajuda a ver os comentários, porque é difícil que eu conseguir olhar. Tá bom. Nesse... Esse é o momento que a gente põe uma proteína aqui pra dar sabor. Então eu vou fazer uma... um desafio. Vocês me ajudam? Vamos ver se a gente escolhe ou não o ingrediente. Peraí, eu vou pegar o negócio. Você vai fazer votação, ou? Vamos fazer interativo, né? Vamos lá. Tem duas coisas aqui. Muito bem. Eu tenho um bacon que o meu amigo Marcelo fez, me deu ontem, tá maravilhoso. e tem aquele negócio que eu te falei que chama sobraçada maiorquinha. Isso aqui é um embutido, caralho. Isso aqui dissolve e é uma gordura maravilhosa. É carne, gordura de porco e monte, o caminhão de especiaria. Isso aqui é da Perineu. E aí a gente escolhe. Gente, vamos lá. Vocês têm 30 segundos pra falar se nós vamos de bacon. Vamos lá, pessoal. Tem que votar. A gente vai pro lado, ou vai pro outro aqui, hein? Vamos lá. Vamos ver que é um bacon é vida. Um voto pro bacon, tá? Cadê? Tem mais gente? Dois votos pro bacon. Dois votos pro bacon. Bixe, Maria. Vai de bacon. Eu tô de bacon. É. Tá bem. 30 segundos que o pessoal tá ficando assado a virar. Bacon. Vamos ver bacon. É isso. A gente vai ter que fazer outra live depois, Alvo, pra fazer só... Pra fazer pro bacon. Pra fazer pro outro. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Então vamos lá. Vamos começar pra pegar o bacon aqui. Marcelão, Raul, é um peixe de graça, hein, mano? Tá me bebendo uma peça desse tamanho. Raul, o Rodrigo perguntou se não faz mal pra saúde. Agora, eu só não sei se ele falou do bacon ou... Como é que é o nome do outro negócio que você disse? Sobre assado. Sobre assado. Como, assim, eu tenho... De verdade, aqui em casa a gente se preocupa bastante com a gente comer o nosso com os orgânicos, não sei o quê, tenta comer o mínimo de musicalizado possível. Porém, tem um problema com doce, preciso avisar. Pô, meu nome é Raul, sou bisseado em doce, então é ruim, então... Mas, esse é o meio de procedência, que foi o meu amigo que fez, que ele comprou do porco de criação. Esses caras que fazem a sobraçada também são produtores que só consomem porcos de produtor bonitinho, sem aqueles... Mais tranquilo, né? Aquela maldade que você é um produtor que sabe e pratica da forma correta, sabe muito bem como é que funciona. E é isso, assim, tipo, grandes ultra-corporações que fazem coisas do mal para a Amazônia não entram aqui, então não faz mal, porque não tem aditivo, não tem conservante, são coisas legais, assim. Mas, se você quiser fazer, obviamente, que não é, né? Super saudável, é bacon, caramba, é gordura, não tem o que fazer, né? Mas a gente tá, nós estamos em casa, a gente merece. Sim. Rau, só me fala uma coisa, enquanto você tava comentando, o pessoal perguntou, como é que chama esse trem mesmo? É bodre assada ou sobre assada? Chama sobraçada. 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 E a receita? Eu vou pegar um pedacinho de bico aqui, eu vou pegar. E a receita que tava... Sobraçada é imputido, pronto. E aí, lá eu vou fazer uma... Quem já assistiu, que quer descobrir, tem... Acho que é a minha penúltima receita que eu usei sobre essa, demarquei os caras que fazem, então vai lá. Que é um linguinho, gostou. Legal. E fala um pouquinho de novo, rapidinho, da receita também, que perguntaram. Vou deixar você falar, porque você vai saber melhor que eu. Vamos lá. Vou fazer um chá de chucar, que pode ser conhecido por vários nomes, ovos recheiros, ovos em purgatório, na Itália, na verdade, é um pedaço de origem judaica, espalhou-se, né, com a aula de história com a diáspora, e adaptada ao redor do mundo, e... Eu imagino, é super simples, que, dependendo do que você põe, a gente foi questionado, sem ver como é super saudável, a gente vai fazendo em meia-vouro, saúde. Mas o ovo é orgânico, compensa, tá bom, vambora. Eu também sei, né, e a gente vai, e é legal que é, molho de tomate, ovo, teoricamente o ovo não se torna um molho de tomate, mas a gente vai super saborizar esse molho de tomate, a gente vai, vai fazer, saborizar com bem, vai usar ervas, vai usar ervas aromar, especiarias, e a gente vai fazer, e vamos fazer um acompanhamento, que é uma farofa de pão, e tudo dessa vez, nós vamos fazer um cuscuz para acompanhar ele. Eu já estou com tudo no esquema aqui, então, olha, começar a fazer, sai tudo. Vou só cortar o bacon. Então, beleza, vou cortar o bacon, deixa eu aqui, abaixar a tesoura aqui, como é que vai ficar. Vou cortar o bacon pequenininho. Tchú, 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 maravilhoso. Também não precisa ser certinho, mas vou cortar ele pequenininho para ele desmanchar e a gordura misturar com azeite, com alho, mais rápido, por isso que a gente vai montar as coisas. E agora, a gente vai fazer um temperinho, tem um moedor de café, que é o meu melhor amigo, que eu juro, é a coisa mais usada nessa cozinha, e a gente vai fazer um temperinho, então a gente vai bater um temperinho agora, uma misturinha muito legal, eu chamo de meus curry muito louco, a gente vai montar semente de coentro, que são essas bolinhas lindas aqui, e aí quem me conhece vai falar, Raul, pelo amor de Deus, eu odeio a coentro, eu odeio coentro, mas a semente dele é vida. E vou fazer a piada ruim que eu sempre faço. Nossa, Raul, essa eu vou anotar aqui, porque eu odeio coentro, a minha mãe põe coentro em tudo aqui em casa, já falei para ela. Então foge de casa, está na hora de você sair de casa. Já saí, mas eu ainda venho almoçar aqui. E a semente de coentro, ela é super simples, cara, dá uma leveza, é muito diferente, eu faço uma piada muito ruim, que é que nem criança, você conhece mais um bebê, ele é bonitinho, e depois você vê a pessoa adulta, a pessoa horrível, é o coentro. Entendeu? É essa coisa. Eu vou colocar um pouco de cominho, que eu vou... Cominho em grão, que eu vou moer junto aqui. Tchau. Não precisa muito, pode ser meio um quinto da quantidade de coentro, para não ficar muito... Se você não gostar muito de cominho, se você for comer o que é, uma cominho, essa cominhada não vai ler, não se segure. Vou colocar alecrim seco. Eu tenho uma hortinha com as ervas frescas e tenho todo um estoquinho delas secas, porque é bom para fazer essas misturas aqui, sabe? Então eu tenho um pouco de tomilho, vou botar um pouquinho de tomilho seco, e um pouquinho de orégano. E aí eu vou roubar, porque eu tenho um orégano que eu comprei na Grinca, que é um orégano para daqui, está todo pechado aqui, porque eu solto ele por aqui, assim, ó. Maravilhoso. Pronto. É isso. E aí a gente vai tampar. E aí vai sujar, né? Vai sobrar a música na briga do bubú, sabe? Vai sobrar o teu balto rapidinho aqui. Tudo bom, Neguito? Tem que estar segurando. Quer ver que o Francisco está aqui? Vem cá, amigo. Isso aí você até vira pó. Tem que entrar uma musiquinha agora. É, mas isso aí você vai até virar pó, né, Raul? É, pode deixar ele não exatamente pozinho, 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 mas ele bem... Vou mostrar já como é que vai ficar, que é legal. Show. Oi. Deixa eu ver o comentário do povo, porque eu não estou perto da câmera aqui. Nossa, bom galera. Oi, gente. Tudo bem, mano? Bom galera, velho. Raul, quem é esse gatinho? Olha, você está sendo paquerado, mano. Esse gatinho só tem eu e você no negócio. Deve estar embaçada a câmera dela, sei lá. Mas eu acertar, você é casado, qual que é o seu status? Vamos vender você um pouquinho. Não, eu namoro. Você namora? Então eu não vou vender nada. Deve ser só mulher falando isso aí. Duro que não. Ela já mandou um gatinho pra mim aqui, mas esse aí não foi ela, não. Eita, Lele, hein? Olha o pessoal, hein, mano. Aqui, namoro. Raul, mete... Mete o menino. Vai ficar assim, ó. O cheiro desse negócio é maravilhoso. Essa é a vantagem de moer os grãos da óleo. Você mantém os óleos aeromáticos, o sabor, fica muito... Muito melhor. Vem aqui, pessoal. Vem cá. Vem aqui, Andinho. Opa, amor. Eu não estou com vontade aqui, ó. Fala, oi, pessoal. Oi, Tinho. Oi, carinha. Fala, oi. Tudo bem? Você quer comer o menino? É o menino. Vai lá. Vai dar tchauzinho. Vai dar tchauzinho com o papai também? Vai dar tchauzinho. Você come, viu? Você não tem noção. Esse menino foi. Pelo amor de Deus, foi muito comido. Bom, vamos começar? Vamos começar. Bora. Eu vou... Pega aí. Vamos lá. Vou separar aqui, porque eu vou trazer o tripé para pertinho aqui do fogão. Deixa eu tirar essas coisas aqui. É nóis. Aí você vai trazer algumas vezes aqui comigo. Vem. Vem. Cadê? Estamos aqui. Fogão aqui. Boa. Maravilha. Eu entro aqui e vou... É nóis, ó. Show. Tá no fogo. Show, 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 show. Vou fazer aqui assim, porque aí senão eu não vou apanhar, porque a pia vai tentar montar daquele jeito. Eu acho que eu vou estar de longe mesmo, porque dá para ver melhor. Eu consigo, vocês conseguem me ver e dá para ver certinho aqui, ó. Boa. Vai, gente. Legal. Vou acender o fogo e agora eu vou fazer. E é uma porrada só. E é rápido. Super rápido. Bora lá. Acender o fogo, vou colocar todo mundo comigo aí, galera. Não, exemplo. Presta atenção, hein. Anota aí. Mas depois, a live vai ficar gravada lá no nosso Insta, no IGTV. Vem perder, volta lá, vê de novo, assiste, dá risada e boa. Você podia me mandar esse arquivo aí para eu postar no IGTV também. Fechou, Glau. Ó, o vídeo eu podia mandar para ele. Ó, que baixasse ele manda, hein. Ó, azeite na panela, liguei o fogo. Eu gosto de fazer assim. Eu já coloco o alho de agora. Ah, mas eu vou usar bacon, né. Esqueci que eu ia usar o bacon. Então, eu vou entrar com o bacon primeiro, porque eu vou tirar a gordura do bacon, fazer o PRP. Então, a gente vai brincar de criar uma gordura nova. E aí, colocar o bacon primeiro. Tá bom. Provavelmente, a receita que nós vamos colocar tá sem bacon. Mas o que acontece? Aí, como a gente inventou aqui na hora, eu fiz só o bacon na hora. Fica pela festa. E se não quiser bacon, inventa outra coisa. O que mais que pode? Queijo? Pode ser? Queijo no final. Queijo naquela finaleira, assim, que você tiver borbulho da casa, quando não chegar na hora da borbulha, e aí vai ficar bonita. Aí você já manda o queijo. Então, eu vou começar. Dá pra dar uma incrementada que quem tá fazendo quiser. Ah, não. Meu, é... Isso que é muito louco, assim. Respeitando só as... Alguns processos de construção do sabor, pode colocar o que você puder. Boa. Ó, então, vem com aqui, refogando, bonitinho. Vou deixar ele soltar um pouco de gordura, por isso que eu dei até uma aumentada no fogo aqui, pra forçar isso. Mas, quando você estiver na sua casa fazendo tripilão, pode ser com fogo meio médio, pra ir aos poucos. E até porque eu sei, né, se eu ouvir aqui, tá queimando, eu consigo entender. E aí eu vou soltar e depois eu vou entrar com o alho. Isso é muito legal, porque eu entendo assim, você pode fazer isso com linguiça, com coisas que tenham gordura, porque você dissolve essa gordura. Quando você colocar o alho, tem muita gente que põe a cebola antes. Mas se você colocar o alho antes, o alho é cheio de óleo também. E o óleo do alho vai misturar e aí você vai criar um novo óleo. Se você entrar com a cebola, a cebola é 70% água. Ela vai soltar a água e ela vai enviar uma saroca, porque a água e óleo não se misturam. E quando você entrar com o alho de novo, você não vai enfrentar o alho, porque a água da cebola vai baixar a temperatura da panela, você não vai conseguir tirar o óleo do alho, você vai perder sabor. Então, desse jeito, você vai tentar distrair todos os óleos e garantir que tem sabor legal. Então, essa troca da... Essa coisa da... Ah, eu ponho o alho, depois ponho a cebola, depois ponho o alho pra não queimar. Isso é porque o povo viajar a novela. Botava a cebola e... E a cebola devolve um alho pra queimar e você põe o alho, depois você resolve. Não correto, mas acho que... Quem nunca fez, faz. Você vai sentir a diferença. Eu primeiro comecei a fazer isso, eu provei fazendo um arroz branco. Fazer um arroz branco com a cebola antes, um arroz branco com a cebola, um alho depois. Fica muito diferente, porque é muito mais sabor. Você sabe? Você tem que tirar mais coisa. Olha aqui, muito louco. Olha a quantidade de gordura que você ficou aqui, assim, ó. Ele tem muito... Ele tem um desfio de azeite e tá aqui, ó. Saiu, já derreteu bastante o veículo. Que burro. E aí, já é um novo óleo. Isso é muito louco. Se a pessoa é gelso de química, é nóis, hein, mano? Nem lembro. Aí, eu fazia o exercício de química nas provas de dois jeitos. Aí, fazia assim ou assim. Aí, ele me dava dez ou zero. Aí, ele me dava média. Pô, seu cara de pau. Aí, sim, se livrou. Na dúvida, né? Ó, o bacon já soltou bastante. Agora, vou dar uma baixadinha e vou entrar com o alho. Eu vou pegar o alho aqui e vou mandar o alho aqui na padrão. Como esse óleo tá quente, eu tenho que ficar esperto aqui. Eu vou mexer. E antes que queime, eu já vou colocar o pimentão. Ó, então, não deixe ele ficar parado ali porque esse óleo tá quente. Então, se eu deixar ele bobear aqui, ele vai queimar. Ele vai escurecer, porque é gostoso também me expressar um pouco ele amarga. Então, eu vou dar uma mexidinha. E agora, ele já assuntou o meu cheiro. É outro negócio. Já misturou os óleos todos. E agora, a gente entra com o pimentão e também enchei o óleo. Isso aqui é uma festa. É uma festa. Aí, entra com o pimentão. Que solto. E aí, a gente vai deixar o pimentão suar bastante. E aí, eu vou pegar o tripé e vou mostrar como esse sabor. Vou tirar as plantas aqui. Quer ver, ó? Deixa eu puxar aqui. Vou pegar o tilco. Pá, pá, pá. Aí, a gente vem aqui. E aí, eu vou fazer o seguinte, ó. Olha que bonito. Tá bonito, hein? Olha o cheiro. Vocês não têm noção. Dá pra imaginar. E eu gosto de fazer uma coisa. Então, eu gosto de entrar com o tempero nessa hora aqui, ó. Nessa hora. Então, eu vou pegar todas as lojas no mix de especiaria e vou tacar ele aqui. Nossa, eu tô fazendo um monte de ginástica aqui. Segurando um negócio especial aí. É o tripé. Ó. Ainda bem que não tem ninguém mesmo. Vou colocar aqui. Uma colher de chá. Esse mix. Ó. Chá, chá. Nossa senhora. Agora eu vou ficar... Eu não chego com isso aqui, gente. Seu vizinho bate na sua porta, viu? É. Vai querer pular um ramo. Chegou. 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 Já vai perguntar. Tá tudo bem, né? Tá tudo bem aí? É, é. Eu ouvi um bagulho estranho. Deixa eu virar aqui. Pá, pá, pá. Cadê? Cadê? Voltei. Voltei. Aí eu vou colocar agora um pouquinho de mel. Fiozinho de mel. Porque eu gosto... Ou você pode botar mel ou você pode colocar pão de cenoura. Vou colocar mel porque eu gosto de... Assim, não vou tirar a acidez, mas dou uma disfarçada, sabe? E aí, como a gente tá fazendo uma receita judaica, foi uma chefe judaica que me falou que a mãe dela faz isso no molho. Então eu vou seguir, né? Porque vocês sabem quem é que o manja das coisas, né? Então eu vou fazer um fiozinho. Pronto. Só um tequinho. Só pra... Umzinho. Porque senão fica doce. É só pra dar aquela disfarçada, sabe? É agora que eu vou ficar com a cebola. E vou largar essa cebola dando uma murchadinha aqui. E aí ela vai dar aquela suada, como dizem os cariocas. Talvez eu fui entrevistar um chefe carioca no restaurante de morro. Ele vai falar deixa a cebola suar. Eu nunca tinha ouvido isso. Eu fiquei ouvindo assim. O que eu pergunto? Será que se eu perguntar que vai me achar um Zé Mané? O que eu vou? Como que sua a cebola? Depois a lógica me levou a chegar a visualizar o que que é suar a cebola. Mas eu preciso assumir que demore um pouco. Bom, eu vou deixar. Enquanto essa cebola dá a ser manchada, depois eu vou colocar o molho, a gente pode fazer a farinha de bom enquanto isso. É? Deixa eu ver. Tá sempre fácil. A gente pode fazer. Eu vou usar um processador pequeno que eu tenho, esses que vêm comigo, vocês sabem. É uma roda. Vou pegar. Você pode assar tão bom de ontem. Pode jogar azeite em cima, botar no forno, dar aquela torrada. Eu, como estava sem tempo de forno aqui para a gente estar correndo para a gente entrar ao vivo, eu fiz uns pães lá. Peguei uns pãezinhos, cortei e fiz eles na chapa, assim, torrei. E agora eu vou botar eles dentro do processador. Eu vi seu histórico correndo com música aqui e ali, ajeitando as coisas. Estava aqui no meu correio. Não, não, eu já volto 10 minutos. Vou colocar um pouquinho de sal. Posso colocar o quê? O que eu não quiser, vou tentar pegar um pouco de orégano mesmo. É que a graça nós vamos fazer lá na palestra. Vou tampar. Deixa eu pegar aqui, preparar como é que está as coisas aqui, das energias. E aí a gente dá uma moída no espão. tá chegando. Tá chegando, né? E aqui... na oce, que legal. Olha como é que fica. Assim, mais pedaçudo, melhor, tá? Boa. Então, o que a gente vai fazer agora? Pegar essa panelinha aqui, eu tostei o pão mesmo, vou botar a manteiga. E aí eu vou botar um fiozinho de azeite. Quando eu vou usar a manteiga, o azeite impede que a manteiga queime muito rápido. E quando a manteiga queima, às vezes é legal, porque ela estava castanhada, lembra como a gente chamava? Ela tinha um chifre de castanha, alguma coisa assim. Então, o azeite vai estar segurado nessa onda ali. Então, eu vou colocar manteiga, vou colocar uma colherona de manteiga, vou até matar essa de azeite aqui. Formar em linda. Aproveitar o pão de ontem para fazer acompanhamento do prato, hein? Ó, que chique. Tá vendo? É assim que nós vivemos. É, é isso aí. Se os caras de restaurante falassem o que é aqui, os caras reaproveitam. Eu tô pensando no meu botão, né? Olha que bonito que tá. Top. E agora a gente vai colocar o tomate. Agora a gente entra com o tomate pelado. Eu vou fazer a lata inteira, mas acho que para duas pessoas, meia lata dá, que dá mais ou menos uns três ou quatro tomates. Assim, né, de massa, né? Se você for usar tomate, eu acho que para ficar equivalente, você vai usar uns quatro. Então, eu vou usar meia lata, são três tomates. E vou colocar, aí você pode colocar um pouco de água, aí eu vou colocar um pouco de caldo de carne. Que não é o de quadradinho. Não, fala muito assim. Eu uso um caldo muito legal, que é um caldo, que eu mantenho as... Mas é um caldo natural de uma galera do interior também, que os caras de, meu, os caras de engenheiro de alimentação, né? E fizeram um caldo de carne que vai... E os ingredientes são carne e água. Só que eles inventaram, ele fica numa textura que ele se conserva de um jeito animal. A proporção dele, o rendimento é monstruoso. Também uso em várias regiões, só lá, certo? Que é legal. Porque como é difícil ele é fazer caldo sempre, e eu não gosto de usar esses caldos industrializados. Então, é muito legal o produto desse, porque te ajuda muito, né? Um caldo gostoso ajuda muito no sabor, né? Então, é bem legal. Ó, vou amassar o tomate. Fio! Tô aqui com a minha manteiga que derreceu. Fazer tudo ao mesmo tempo, hein? Amasso o tomate, abaixo o fogo. E aqui, pra gente amassar esse tomate legal, a gente pode pegar esses amassadores de batata, pra fazer torre de batata. Você tem que ter cuidado pra dar uma espalhaçada aqui. E aí, a gente deixa o tomate dar uma refogada pra apurar. E aí, daqui a pouco, eu vou saber se eu ponho mais tomate, mais caldo, que eu vou deixar apurar, vamos ver como é que fica. Vou entender e a gente dá uma complementada depois. Enquanto isso, eu vou colocar aqui pra farofinha, ó. Derreteu a manteiga, o azeite, tá aqui. Eu tenho um restinho de alho que sobrou do chá de chucar, vou usar. Eu tenho um pouco de alho seco, que eu também sempre tenho aqui em casa, pra ver o curso pra fazer as misturas. Vou jogar um pouquinho aqui. E agora, eu vou pegar o meu pão. E, ó, aquela técnica famosa do taca. Taca e mexe. Taca e mexe. Primeiro do reino, vou botar aqui no chá de chucar também. E agora, a gente vai mexer. Mexe bem, cabelão, por aí, então, vou botar aqui, e, ó, um pouquinho de sal, um pouquinho de cebolinha, deixa eu dar uma fritadinha, porque aí ele vai ficar meio mais frio pequenininho. E aí, o nosso top tá pronto. Por isso que? Já pô. Só vou testar pra ver se tá o salgado ali. Eu vou mandar um rap aí, pra ele pegar um preto. Eu aceito, que, ó... ele vai chegar amanhã à noite, mas beleza. É, tem problema. Então, o farolinha tá pronto, ó, que bonita. Boa, boa. Bem colorida. Melhor a luz aqui, ó. aí, ó. Show. Pronto. E aí, check sheets. Vou mostrar pra vocês a carinha. Vamos virar a câmera aqui, vira, ó. Já tá pronto a base dele. Eu acho que, cara, já dá um esquema, já, viu? Vamos dar... Aproveitar essa manteiga que tava aqui, que eu coloquei na outra, vou dar uma achada aqui, porque manteiga eu sempre ponho no bolo de tomate. Agora eu vou experimentar e nós vamos entrar com um ingrediente que pra mim é essencial pra essa brincadeira. Tá vendo? Eu quero ele um pouco mais líquido, então eu vou colocar mais um pouco do líquido que tá na lata e vou diluir mais um pouquinho com o caldo. Tá bom. Deixa eu só experimentar aqui pra ver como é que... Rapaz! Hum! Fica fazendo ele. Tá gostoso. Tá bem gostoso. Então eu vou colocar, ó, vou pegar... Vou colocar só o suco de tomate. Opa! Sem emoção, hein? Isso aqui. Mais um pouquinho do cardo. Taca cardo. Agora... Tchau, 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 tchau. Mexeu. Vamos salgar. Vou pegar o meu raladorzinho especial. Vamos limitar. Vamos pegar o limão. Nós vamos raspar o limão aqui. Ah, tem um segredinho. Isso aqui fala a diferença, meu. Você não tem noção, cara. Aí, rapaz. Depois aproveita o limão, corta, faz uma caipinha. Não, não. Eu vou espremer metade dele aqui também. Ah, entendi. É, e a outra metade você faz uma caipinha. Já faz um brinque. Ah, é nóis. Meio limão. Raspei meio limão, sabe que eu vou cortar a metade agora raspada. E a gente vem aqui, ó. Espreme metade desse limão. Aumenta o fogo. E aí, isso aqui vai dar uma borbulhada, vai dar uma liga, vai dar uma junta. E aí, a gente vai tacar o ovo. Primeiro, eu vou fazer uma coisa pro ovo, que é uma dica que eu vou dar pra vocês. Aí, você vai me corrigir se eu estiver errado. Mas eu não sei. Todo mundo me pergunta, nossa, você faz os ovos muito bonitos e fica, né? O meu ovo é bom e beleza. Ele ajuda bastante. Mas a outra que eu faço é o ovo gelado. Então, eu acho que o ovo gelado segura a hora que você vai fritar pra ele ficar bonitinho assim. Eu acho que o ovo gelado ele se contém mais. E ajuda ele a ficar mais no esquema, assim, pra poder usar. Eu entendo muito de ovo até ele ficar dentro da casca. Depois que saiu daqui, daí já vai... Cozinhagem não é muito meu forte. Coloca pra dentro, beleza. Coloca pra fora. Justo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar os ovos do lado. Vai falando. Eu tô aqui, tô te ouvindo. Bora, segue o pai. Eu fui catar meus ovos gelados aqui. Olha que bonito, ó. O lado é o olho. Tem selinho, hein, gente? Pensa. 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 Então, aqui, eu vou pegar o esquemão, potinho. Vamos quebrar esse ovo. Quebre o ovo no potinho. Isso aqui é pra morrer de certeza. Só. Só. E não é muito mais fácil, não, porque na hora de colocar, se você for colocar com a casca, o que pode acontecer é que dependendo de como você pegar, a gema, a trisca na casca, é história. Olha, se você colocar no potinho direto, você consegue controlar melhor assim. Então, é mais esquema. Ó, tem uma fervidão, fervidão. Show. Deixa eu testar pra ver se o sal que eu coloquei e deu uma funcionada. Cadê minha outra colher? aqui. Peça. Nossa, vou até botar um pouquinho mais do peperinho, só com um salme. O suco do limão deu um dólar e venda nesse negócio aqui, cara. Caramba, hein? Ó, agora vai ficar bonito, hein? Vou até pegar o... Deixa eu fazer, deixa eu preparar dois. Porque aí, tem que fazer pra galera aqui, pra todo mundo. Então, faz, vou pegar um outro pote. Show de bola. Aí, eu vou pegar vocês aqui. Vou virar a câmera. Vou colocar aqui, vou pegar um aviso. Não se usa nesse momento, hein? Rapaz. Boa. Aí, nós pegamos o saizinho, eu vou colocar o sal. Eu vou colocar o meio do reino. Aí. Vou jogar o saboninho em cima aqui. Dois ovos? Botei dois. A gente pode botar mais. Vou colocar mais. Peraí, deixa eu sobrar. Agora que eu mostrei como é que faz, deixa eu botar vocês aqui. Botar vocês no tripé. E aí, eu vou colocar mais. A gente tá em três adultos aqui em casa e isso aqui vai ser a janta. Então, já vou... Então, vai ficar fechar, né? Já vou deixar no esquema. Cadê o lixinho? Ah, isso é uma ideia muito legal. A gente tem um composteiro, uma composteira, Então, a gente guarda no saquinho tudo que é orgânico pra dar pra assinhar. Que top, que top. A casca do ovo é sensacional pra isso. Realmente, viu? Aí, ó. Xuxu, xuxu. Olha que bonito. Pesa, não sei. Não sei se dá pra ter noção do tamanho dessa gema. Ela tem uns três centímetros de diâmetro. É um gemão, mano. E a clara concentradinha. Ó. Então, aí, a gente pode fazer duas coisas. Se você quiser fazer no forno, o que eu acho que fica bem legal, a gente pega agora, põe no forno e aí vai ficar mais ou menos uns dez minutos no forno. Mas no forno, a possibilidade da gema passar é muito grande. Então, eu prefiro fazer na panela. Eu gosto nem de tampar, às vezes, porque se tampa, esqueceu 30 segundos e cozinhou. Então, deixa. Ele vai cozinhar e volta, ó. Ô, Raul. O segredo do chá que chuca é a gema mole? Ou tem que ser... Pô, e tem gente que não gosta de gema mole. Mas pra quem gosta de gema mole, o segredo é a gema mole. Então, pra mim, é a gema mole. Eu adoro. É a gema mole. Ele é super democrático. Ele é tão democrático que você pode escolher se a gema é crua, se a gema é mole ou outro lugar. Tá no esquema. Deixa eu dar uma limpadinha aqui, uma organizadinha nessa... Quando você vai pegando aí, Raul, vou passar o recado pro pessoal que, com certeza, a gente vai acabar a nossa live. Segue o perfil do Raul, segue o perfil da Lábia Rouge, curte o posto oficial do nosso sorteio e comenta qual ovo o Raul tá usando pra fazer o chacuca. Não esquece de comentar lá que o sorteio vai ser... Vocês estão falando da minha caneca? Vai ser uma caneca dessa, caneca linda, maravilhosa. Tá aqui, ó. Benefícios, aves soças ao verde do campo, enfim. E um moleskine também pra você anotar todas as receitas. E aqui dentro dele tem um pouco da nossa história e depois manda a bala. Você vai roubar meu emprego, viu, mano? Você tá muito showmanzinho aí. Ah, o que você achou? Tô aprendendo, Raul. E a live vai ficar gravada no nosso IGTV. O Raul falou que vai colocar a dele lá também. Depois a gente vai mandar pro Raul colocar. A receita vai estar no blog. Enfim, se quiser ver isso aqui depois é só procurar que acha. Ah, acha fácil. Acha fácil. E pra encontrar os nossos ovos, pode olhar lá no nosso site que a gente tem um campo onde você pode mandar perguntando. A gente manda pra vocês onde eu tenho o supermercado mais perto com o ponto de venda que vende o nosso produto. Ou manda uma mensagem, um e-mail, né, pro sacsac.com.br Manda pra lá que a gente responde. Você encontra pertinho de você. A gente atende vários estados aí do país. E vamos lá. Comprar lá o meu rústico, o meu Caipiro, o Borgani. Palmas pra esse showman. A Glácia fica me treinando antes, Paulo, por isso. Ah, é. O Bita Failing, né? Ela fica passivamente a treinando com você. Ótimo. Tô aqui. Tô quase no esquema aqui, tá, hein? Pra gente montar. Isso aqui tudo vai. Pia. Olha que legal. A gente tá no ponto do chá de chuva que vai se interessar. A gente vai catar uma tampa aqui em um minutinho que vocês vão ver. Olha que legal. Beleza. Cadê a panela do MasterChef? Tá lindo aqui. Que chique. É nóis. Ó. Vou primeiro fazer o seguinte aqui. Vamos mostrar o que eu estou falando. Pá, pá, pá. Coisa mais linda. Olha que boniteza que tá esse negócio. Graziell, não sei. Ainda não fome. E aí, ele tá no ponto. Tá vendo aqui? A Clara já deu uma bela de uma cozida. Já tá mais cozida. Sim. Aqui, eu vou tampar e a gente, juro, vamos contar até 30. E aí... 30 segundos já era? 30 segundos é nóis. Pro meu gosto. Que gosto da gema bem mole. Tá. Entendeu? Mas aí você pode, independente do que você achar, do que você gostar, você pode deixar mais, deixar mais carregando o lampo. E vai mexendo aqui, né? Entregando toda a magia do mundo. Entendeu? Nossa, o maior produto, né? É, sim. O maior produto. Ô, Guilherme, me ajuda aí. Já que você tá comigo aí, meu, lê o comentário do povo aí. Vai, me ajuda aí. Já que você já tá todo mundo falando de inferência. Manda, o que você tá falando comigo aí? Rapaz, o pessoal tá só elogiando aqui, batendo palma, falando o que quer experimentar. Ó, tá pronto. Não deu nem tempo pra eu responder? É, o que tá pronto. Senão a gente ia comer bola. Agora deixa eu fazer aqui, vou abaixar um pouco pra ficar mais perto. Assim, gente. Olha que bonito. Ae. A luz vem pra cá. E agora a gente faz o seguinte, coisas legais pra finalizar. Ó, tá vendo a gema mole? Ó. Sim. Tá vendo que a gema tá sambando, né? Aham. Passamos na prova, hein? Então eu vou pegar aqui o seguinte, tem um iogurte natural, sem açúcar. Show. Agora que eu vou dar uma jotolenga aqui. Eu vou catar, vou botar um iogurtinho aqui. Um pouco de iogurte aqui. Mais um iogurte aqui, assim, gostoso. Um pouco no meio. Vou colocar a faca. Ó, o croc-croc. Tem croc-croc aqui. A gente vem aqui, ó. E põe nos pituim. Pra dar uma crocância no bicho. E volta. E aí, meu irmão? O iogurte é só pra ficar mais cremoso, é isso? Ah, é gostoso, né? Porque assim, geralmente, essas receitas são, geralmente, são muito apimentadas, né? O que você pode colocar. A gente colocou pimentão, tem gente que coloca, tem gente não, né? Tem 20 dias, e os caras gostam de ir a pimenta. Então o iogurte ajuda sempre pra mascarar essa pimenta pra dar uma suavizada. E dá liga também, fica gostoso. É bom ter uma coisa, um contraste, né? A gente tá com o crocante, quentinho. Aí você tem o gelado do iogurte. Aí você faz toda aquela, né? Toda aquela magia das cores. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que tá beleza. Deixa eu botar isso aqui perto. Vou catar o tempé, que vocês merecem ver isso. Pá, pá, pá. Virei a câmera. Ó. Aqui, ó. Rapaz. E fica bonito, ele fica aqui, feito na frigideira. Fica bonito toda a vida. Toda a vida. Ó. Delícia, hein? Vamos começar a parte da inveja agora? Vamos! Você vai fazer isso, né? Rapaz, olha a cor dessa gema, Raul. Tchá! Tchá! Ó! Tá abrindo aqui. Todas, ó. Eu não vou ficar furando aqui, depois só vai comer, mas, ó, tá tudo molinho, ó. Caramba! Eu vou ceder esses caricenses, vou ter que fazer isso, cara. Desculpa. Faz o negócio que você não come, cara. Pelo amor de Deus. Você vai plantar. Ah, você vai plantar. Ponto à frente, entendi. Iogurte, chuchadinha. Bom apetite. Caramba, hein, Raul. Agora você apelou, hein? Apelou, apelou. Putz. Mano, foi o que eu fiz, não. Tá de mal. Modéstia, paz. Tá muito bom. Foi o que eu fiz, não, mas tá bom o negócio, viu? Top, top. Ó. Tô meio orgulhoso de mim aqui. Aí eu preciso tirar uma foto. Eu mexi aqui sem tirar foto. Como é que eu tiro uma foto bonita, assim? Eu vou tirar uma foto aqui. Ah, desse negócio, né? Tem que guardar pra posteridade, esse negócio desse, cara. Pelo amor de Deus. Top. Ah, que dá. Olha, é que eu tô tirando foto aqui. Raul, falando em tirar foto, vamos tirar uma foto nossa da live pra ficar registrado aqui? Vamos aí. Vai. tirar foto. Não, depois. Não, depois. Não, depois. Não, depois. Não, depois. Agora eu falo, cadê a foto? Chique. Aí, foi. É, nós. Gente, acho que é isso, né? Vocês gostaram? Vamos conversar, cara. Eu consigo ler Fogo Apagou? Eu consigo ler comentário. Olha lá, Raul. A gente comprou o nome do Prato. O nome do Prato é Chacchuca. Esta beleza. Boa. Quem me conhece, sabe que eu faço muito isso. Desculpa fazer de novo, mas é tão gostoso. Tão gostoso. Vale tanto a pena aqui. Eu já ia fazer muita coisa. E quem fica com dúvida também depois, pode perguntar lá no... Na hora que a gente... Pode. Me manda mensagem. Eu respondo tudo. Comentário, cara. Vocês também. Todo mundo sabe que eu respondo. Todo mundo. Não tem essa de... Tudo. Eu recebo cada coisa. Eu respondo. Me manda bala. E aí, pessoal. Como é que vocês estão? Vocês gostaram? Obrigado pra todo mundo que tá mandando mensagem. Bruna, Renata, Karen, todo mundo. Cadê mais? Ana. Ah, Bruna. Ah, outra Bruna. Vai saber se é Bruna. Mas é Fábio. Todo mundo que tá mandando mensagem. Beijo pra todo mundo. Obrigado. E valeu pelo rolê. Eu que agradeço. Valeu. Obrigado pela confiança. Sem inveja durante uma hora. Tamo na pegada. Espero que todo mundo tenha qualquer dúvida. Me manda. E aí? Vamos jantar agora. Bora lá. Bora lá. Tchau, gente. Boa noite pra você. Sorte na sorte. Brigadão aí pra quem veio. Gui, valeu. Posta lá. Marca a gente. Pode deixar. Porque tem o sorteio. Então, ó. Pode se ligar aqui. Você já vai lá, hein? Corre pro sorteio. Agora eu vou te desconectar. Tá? Beijo. Valeu. Tchau, Guizão. Até mais, velho. Tchau, tchau. Tá, tá, tá. Uhul. E aí, galera? Gostaram? Legal, né? Cadê? Eu vou fazer a moda para aí. Se tu tá ligando para. Imagina. A gente sai de ficar. Para. Tacacá. Tacacá. Vai no tacacá. Cozinha ovo no tacacá. Nossa senhora. Maravilhoso. Maravilhoso. É isso, hein? Vou nessa, hein, gente? Beijo pra vocês. Até mais. Tchau. Sorte na sorte. Tchau. Tchau. Obrigado.